Deus de Israel, aqui estamos nós na tua presença sempre crendo que quando um servo seu se aproxima do Senhor, ele não sai de mãos vazias, nós chamamos, dependemos do Senhor, sabemos que do Senhor vem vitória e vida e sem o Senhor não podemos seguir, perdoa as nossas falhas e os nossos erros, os nossos pecados que infelizmente cometemos mas graças te damos porque não somos uma surpresa para o Senhor e o Senhor sabe muito bem o que esperar de nós e o Senhor espera que nós nos aproximemos cada vez mais da sua presença e que haja arrependimento e mudança e é isso que nós pedimos, ajuda, para que possamos nos arrepender, mudar e fazer o que te agrada, não o que nos agrada obrigada pela vida, Deus, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por esta oportunidade por todas as coisas grandes e boas que tem feito por nós e porque o Senhor tem conduzido a nossa vida e trabalhado para que possamos crescer e não nos perder Senhor, assuma o controle desta reunião e venha falar aos corações claro, eu não sei o que há em cada coração, o que cada um precisa mas, para a tua glória, nós te buscamos e o Senhor sempre nos ouve então Deus, eu peço que o Senhor fale aos corações e venha nos responder com poder neste dia eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós eu desfaço toda a obra do inferno contra a nossa vida obras malignas, armadas no mundo espiritual para oprimir, desestabilizar nós repreendemos todo o laço, toda a armadilha, toda a obra do inferno eu desfaço em nome de Jesus quebra inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos toda a tua ação diabólica, eu repreendo em nome de Jesus toda a fraqueza, desânimo, tristeza, cansaço, estresse eu repreendo agora em nome de Jesus o teu sangue tem poder sobre cada um passa do teu sangue sobre a igreja sobre o ministério sobre cada vida sobre cada templo sobre cada líder, sobre o nosso povo renova as forças levanta o nosso povo com poder ó Deus fortalece na fé, no espírito que todos se mantenham focados e abençoados eu agradeço por tudo e peço que ao sair daqui cada um saia renovado e certo de que ouviu a sua voz e pronto pra fazer aquilo que foi direcionado obrigada por tudo Deus, amém amém e amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse? é mesmo, diga eu bebo do espírito na palavra profética pra 2014 eis que farei uma coisa nova e ela já está surgindo em nome de Jesus amém? por gentileza se sente por favor abra sua bíblia em Gênesis nós vamos ler Gênesis 24 do 1 até o 8 depois do 15 do 12 ao 15 e assim eu vou anunciando Gênesis 24 1 a 8 Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara já estava velho prestes a partir e em tudo o Senhor tinha abençoado a Bíblia diz em tudo porque ele foi um homem obediente a Deus ele ouvia a voz de Deus e tanto que aqui já no final da vida antes de fechar os olhos e partir pra eternidade ele queria deixar as coisas bem certas em relação ao seu descendente ao Isaac e aos seus descendentes então ele fez isso aqui ó ó a responsabilidade disse ele ao servo mais velho de sua casa que era o responsável por tudo quanto tinha põe a mão debaixo da minha coxa jure pelo Senhor o Deus dos céus e o Deus da terra que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho vai buscar o servo lhe perguntou e se a mulher não quiser vir comigo e é a esta terra devo então levar teu filho de volta a terra de onde vieste cuidado disse ele disse Abraão não deixe meu filho voltar para lá o Senhor o Deus dos céus que me me tirou da casa do meu pai da minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho se a mulher não quiser vir você estará livre do juramento mas não leve o meu filho de volta para lá 12 então orou o Senhor Deus orou então orou o Senhor Deus do meu Senhor Abraão dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu Senhor Abraão como vês estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água concede que a jovem a quem eu disser por favor incline o seu cântaro e dê-me de beber e ela me responder bebe também darei água aos teus camelos seja essa a que escolheste para teu servo Isaac saberei assim que foste bondoso com meu Senhor antes que ele terminasse de orar surgiu Rebeca filho de Betuel filho de Milca mulher de Naor irmão de Abraão trazendo no seu ombro o seu cântaro 39 e 40 então perguntou perguntei ao meu Senhor e se a mulher não quiser me acompanhar ele respondeu o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará coroará prosperará na Almeida corrigida teu caminho coroará de êxito a sua missão para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã e da família de meu pai 55 a 60 mas o irmão e a mãe dela responderam deixa jovem ficar mais uns dez dias conosco então você poderá partir mas ele disse não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão vamos despedir nos e voltar ao meu Senhor então lhe disseram vamos chamar a jovem ver o que ela diz chamaram Rebeca e lhe perguntaram você quer ir com este homem sim quero respondeu ela despediram se pois de sua irmã Rebeca de sua ama do servo de Abraão e dos que o acompanhavam e abençoaram Rebeca dizendo que você cresça nossa irmã até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste a cidade dos teus inimigos você vê o que é uma bênção sobre alguém e você abençoar aquilo que você quer sonha que foi exatamente isso que aconteceu com ela mas vamos voltar aqui no início como eu disse ele estava envelhecendo estava preso a partir e tinha que deixar as coisas certas organizadas ele tinha uma preocupação muito importante não permitir que Isaac se casasse com uma mulher cananeia e nem que voltasse para sua terra e aquela preocupação era tão grande que ele fez o seu servo jurar isto a ele que o que viesse acontecer que ele não permitisse de forma alguma que Isaac se casasse com uma mulher cananeia ou fosse de voltar-se para a sua terra de onde Deus tinha tirado ele e naquele momento ele estava já naquela terra e o senhor havia prometido eu vou dar aos seus descendentes essa terra então ele tinha que estar ali só que ainda havia um processo Deus tinha coisas para fazer e ali havia moradores gente que não temia Deus pessoas que buscavam outros deuses então ele não podia buscar algo esperar algo de bom naquele momento Deus ia dar aquela terra a ele mas naquele momento não tinha nada de bom para pegar dali voltar também não porque Deus já tinha tirado ele de lá então a missão era muito séria e a responsabilidade que ele lançou sobre o seu servo muito grande você não vai deixar ele casar com mulheres cananéis e nem vai deixar ele voltar então por favor não pega essa palavra como algo romântico a união de um casal que não sei o que não pega de forma revelada para a sua vida ele tinha uma responsabilidade com o propósito da vida dele com o plano de Deus a responsabilidade dele o comprometimento dele com Deus era total então ele tinha que garantir a parte que lhe cabia era essa fazer as coisas corretamente garantindo então aquilo que lhe cabia que elas não iam sair do controle tomaram um rumo errado que certamente prejudicaria o projeto de Deus o plano de Deus aquilo que Deus tinha começado com ele quando mandou ele sair de Arã e ir para Canaã então o rapaz falou assim para ele mas e se a moça não quiser me acompanhar você está livre do juramento quer dizer você não vai carregar esse peso com você eu levo o Isaac para lá ele falou cuidado quer dizer atenção isso não isso você não pode fazer de jeito nenhum regra número um ele não pode voltar lá não é o lugar dele ele tem que estar aqui haviam pessoas os moradores dali não temiam a Deus mas aquela terra havia uma promessa que Deus ia dar a ele então Isaac tinha que ficar ali agora também as pessoas que estavam ali não serviam então tinha que buscar lá ele ficava ia buscar lá trazia para ele ele disse o anjo do senhor vai na sua frente e vai fazer as coisas funcionarem então o rapaz saiu de lá o servo viajou uma longa distância certamente apreensivo porém ele colocou aquela missão como eu li para você nas mãos de Deus ele fez uma oração e disse senhor coroa a minha missão eu preciso ter êxito então senhor eu oro para que o senhor encaminhe você vê o que que é o poder da oração ele orou pedindo a Deus que o senhor enviasse a moça a moça que ele falasse falasse com ela olha eu preciso de água etc ela estendesse colocasse o cantor à disposição e dissesse bebe e eu ainda vou dar água para os seus camelos e quando ele terminou de orar que ele falou senhor coloca a pessoa certa eu não posso errar eu preciso ter êxito na minha missão a Rebeca apareceu e fez exatamente como ele havia orado e ali ele agradeceu dobrou os joelhos se você continuar lendo você vai encontrar exatamente isso caiu de joelhos agradeceu a Deus porque ele que chegou aflito porque a responsabilidade era muito grande era a definição não apenas da parte sentimental do Isaac mas aquilo tinha muito mais ia muito além era o prosseguir com o plano de Deus e não podia errar ele não podia errar ele não podia pegar a pessoa errada tinha que ser a pessoa certa para dar continuidade a todo projeto de Deus então era algo muito sério que ele tinha consciência que não podia errar então ele estava numa missão muitíssimo importante e que não podia fracassar e ele colocou aquilo diante de Deus e Deus coroou aquela missão foi um sucesso ele teve êxito mas por que? porque ele colocou Deus na frente ele confiou naquela palavra que o Abraão liberou para ela o anjo do Senhor vai o meu Deus vai enviar o anjo dele ele vai adiante você e foi mesmo eu li isso aqui para você aqui ó enviará o seu anjo adiante de você para resolver a questão e foi mesmo ele disse isso o meu Senhor disse que Deus iria coroar prosperar o meu caminho e prosperou quando disseram para ele fique mais deixa a moça mais uns dez dias disse não agora que Deus já definiu isso aqui eu preciso partir eles resolveram chamaram a Rebeca você quer ir com ele? quero ela aceitou foi liberaram uma bênção sobre ela que se cumpriu e foi um sucesso tudo aquilo mas tudo porque foi mantido tudo foi realizado dentro daquilo que era propósito de Deus não saiu fora foi feita oração foi colocada total dependência em Deus eles dependeram de Deus por isso que aquela missão prosperou e tudo deu certo quando uma pessoa entende o que Deus quer dela e ela decide que ela vai fazer tudo para funcionar daquela maneira as coisas realmente andam era mais fácil pegar uma mulher dali? era mais fácil como é mais fácil você ir buscar refúgio no mundo porque as mulheres cananeias aqui significa exatamente isso pegar aquilo que não agrada a Deus algo mundano algo fora de Deus é mais fácil em pegar algo fora de Deus às vezes sim às vezes parece que está bem mais fácil está aqui está à mão eu resolver esse meu problema essa questão com aquilo que está aqui mas está fora da vontade de Deus fora do plano de Deus porque que muitos projetos dão errado porque a pessoa podendo buscar em Deus esperar por Deus talvez o desafio é maior a dificuldade é maior a distância é maior porém o resultado é perfeito mas ela opta por pegar uma cananeia mesmo por resolver ao modo dela ao modo mais fácil e Abraão disse acontece peço que for não deixa pegar uma cananeia porque senão vai dar tudo errado Deus não vai abençoar Deus não está nisso aquilo era uma missão muito importante como é o projeto da sua vida ele até então tinha feito tudo certo agora se ele não encaminhasse as coisas dando continuidade aquilo ia fracassar porque uma coisa é o Abraão ter saído obedecido e etc e agora se o Isaac fracassa então tem muita coisa na vida da gente que por um tempo nós fizemos tantas coisas corretas e chega um momento da vida você começa a fazer errado como é que o meu projeto de vida de vitória vai funcionar não vai imagina que até aqui o Abraão fez certo agora o Isaac faz errado como é que Deus vai levantar um povo de um homem casado com uma mulher cananeia como é que uma pessoa vai prosperar nos seus projetos se ela opta por pegar aquilo botar a mão e ir lá buscar socorro onde Deus não está resolver algo do modo mais fácil pegando coisas que Deus não aprova não vai então uma coisa você por um tempo você fez correto etc etc agora é mais fácil pegar uma cananeia uma cananeia mesmo é mais fácil eu 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 pegar por aqui eu resolver fora de Deus pegando algo que Deus não está buscando uma forma mais fácil mas que Deus não está e se ele tivesse deixado isso tinha fracassado o plano de Deus ele sabia ele sabia disso Abraão Deus não ia levantar uma nação com um homem Isaac era o filho da promessa agora estraga tudo casando com a cananeia Deus se faz uma promessa te dá realiza a promessa agora você estraga tudo pegando a cananeia quantas pessoas que foram imensamente abençoadas tiveram seu tempo de glória em Deus fazendo aquilo que agrada a Deus de repente começa a pegar o que é errado a fazer o que não funciona a lançar mão de coisas que não funcionam fora de Deus até então Abraão tinha vencido em Deus então por que que agora ele ia pegar o caminho mais fácil preste atenção muitos aqui venceram e quantos que venceram e venceram mesmo por que que agora você vai buscar refúgio no mundo vai buscar socorro no mundo vai buscar socorro onde Deus não está vai tentar vencer por meios que Deus não abençoa faça da forma correta do jeito de Deus pode parecer mais distante mais trabalhoso muitas vezes digamos assim mas é o que funciona é o que vai dar certo é o que dá garantia de sucesso é mais fácil pegar uma canané é mais fácil eu já estou aqui eu já estou na terra de canané eu pego aqui mesmo mas Deus não ia provar é mais fácil você ir buscar saída no mundo você achar que a solução para o seu negócio a realização vai vir fora de Deus às vezes dá essa ideia você começa a conversar com um com outro e tantas pessoas que tem uma visão que tem outra e você acha que aquilo é para você também espera aí se você anda com Deus Deus tem uma obra com você um projeto de vida você tem que continuar se quiser ser bem sucedido fazendo as coisas do jeito de Deus dentro daquilo que você entende que é a vontade de Deus tem outra coisa bom a moça não quer acompanhar então eu levo ele lá não você não vai levar cuidado isso não não tira meu filho daqui porque muitas vezes é isso que muita gente faz depois que ele foi tão longe avançou tanto viveu tantas coisas olha ele voltando para Arã depois que ele já está na terra que Deus prometeu dar a ele que ele caminhou viveu tantas coisas tantas coisas aconteceram olha ele agora por algum problema alguma situação alguma desculpa sei lá voltando voltando a velha fé o velho sistema a velha maneira de ser voltando a mesma terra buscando os mesmos meios enfim voltando peraí voltar o que? você sai Deus um dia tirou Abraão de Arã para Dacana já estou aqui já caminhei já caminhei bastante vivi muitas coisas então acontece o que for Deus vai me trazer mas eu não vou voltar ele vai trazer o que eu preciso mas eu não vou voltar não vou não leve ele para lá porque esse é o problema quando você você retrocede às vezes acontece você não conseguir voltar para o lugar que você deve estar assim aconteceu com muita gente então essa foi a direção não pegue mulher cananeia e não leve ele para aquela terra de jeito nenhum ele não pode voltar quer dizer ele nunca tinha estado lá mas era a terra que ele tinha saído o Abraão o Isaac nunca tinha estado por isso que o lugar dele era ali era ali que ele ia vencer não retrocedendo e nem pegando nada fora de Deus está entendendo isso? então quando Deus nos manda sair de um lugar ele mandou agora você segue ele já me colocou no lugar esse é o projeto para a sua vida isso é o que eu tenho com você agora se estabeleça e continua buscando em Deus o que você precisa em Deus não vá lançar mão de coisas de saída fora de Deus porque o sucesso você vai ter fazendo as coisas do jeito dele buscando nele buscando nele não é voltando e nem pegando o que parece mais fácil aos teus olhos pega mulher canané já tem um monte de mulher canané para que vai tão longe porque ali não tinha nada que agradava a Deus então se eles fizessem aquilo Abraão sabia que ia estragar tudo como muita gente estraga depois que ele ele caminha tanto ele vive tantas coisas em Deus ele já começa a buscar as coisas fora de Deus você quer sucesso não busca nada fora de Deus o que você precisa o mundo não tem você não vai encontrar no mundo o que você precisa você não vai encontrar no mundo você não vai encontrar esse sucesso essa realização a paz o avanço para a tua vida o sistema mundano não vai servir para você você não vai vencer com a cabeça de mundanos dependendo da ajuda ou do apoio do mundano você não vai é Deus que vai te colocar lá é Deus que vai te honrar é buscando em Deus dependendo de Deus e Abraão sabia muito bem disso porque tudo que ele tinha foi Deus que havia lhe dado por ele obedecer esperar e resistir em Deus e ele não estava nem um pouquinho interessado em colocar tudo a perder uma longa caminhada com agora uma atitude precipitada estúpida sem visão que é o que muita gente faz na vida quantas vezes eu já vi isso depois da pessoa ter andado tanto caminhado tanto vencido tanto ela agora começa a buscar fora de Deus aquilo que ela sempre tudo que ela tem veio de Deus se ela tem saúde se ela tem paz se ela prosperou veio de Deus então vou continuar buscando em Deus me mantendo em Deus e isso você tem que deixar entrar se até o dia de hoje você tudo que você tem que é sólido que permaneceu que está firme veio da mão de Deus se você conseguiu isso aquilo aquilo Deus que te deu porque você agora vai buscar fora de Deus porque é mais fácil porque perdeu a visão quantas pessoas fazem isso que acham que vão conseguir proteção fora de Deus sucesso fora de Deus paz fora de Deus o que você precisa o mundo não tem o mundo não tem quantas vezes eu vi isso gente parar de depender de Deus e depender de alguém quebrar a cara não usar os métodos certos que são aqueles que nos levam a depender inteiramente de Deus em qualquer circunstância e começam a usar seus próprios métodos vai quebrando a cara vai dando errado porque Deus ergue quem ele quer Deus abençoa quem ele quer aquele que está dependendo dele se você não depende de Deus porque que ele vai te abençoar quem nos coloca lá é Deus às vezes o diabo ele coloca iscas é mais fácil pegar uma mulher que está aqui a mulher canané do que viajar ir lá para a Mesopotâmia para poder pegar uma mulher e não sei onde caminhar tanto ter tanto um processo todo um sistema mais trabalhoso para obter aquilo mas é o correto dá para burlar muita coisa na vida dá dá para pegar o caminho mais culto dá dá para pegar o caminho mais largo dá dá para fazer as coisas funcionarem com jeitinho dá dá para você fazer várias coisinhas ilícitas fora do que é certo dá mas não vem de Deus Deus não abençoa isso vai arrebentar pior depois preste atenção nisso dá para você pegar já aqui pega uma cananeia mesmo dá tem várias coisas que dá para a gente fazer mais rápido digamos assim só que arrebenta e Deus não vai te acompanhar não adianta depois ele não é obrigado a terminar uma coisa que ele não começou dá mais trabalho no sistema de Deus muitas vezes dá porque o sistema de Deus tem guerra tem luta é correto requer fé insistência mas termina bem o sistema mundano dá para burlar muita coisa mas normalmente não termina bem não termina às vezes parece que é mais fácil você voltar você levar o Isaac lá para para Aram que é o que muita gente faz é aqui não está acho que é melhor eu já levar o Isaac mesmo que ele mesmo escolhe não, não, não o senhor vai enviar um anjo ele vai lá vai resolver os assuntos mas não tira o Isaac daqui o lugar dele aqui então isso é muito importante Deus já me colocou na minha Canaã Deus já colocou onde eu devo estar colocou então eu não vou retroceder e nem vou buscar o caminho mais fácil eu preciso que as coisas se definam na minha vida eu vou orar vou depender de Deus e Deus cororar de êxito a minha missão os meus projetos os meus sonhos prosperarão é isso que Deus está dizendo você quer ter êxito ore a Deus dependa dele fique onde Deus te mandou estar e não vá buscar o caminho mais fácil fique onde você está não volte não retroceda não pegue mulher cananeia ore ao senhor que ele vai coroar de êxito a sua missão seus projetos vão prosperar em você estando onde Deus quer que você esteja e dependendo dele em tudo abençoe e profetize sobre os seus projetos como eles profetizaram sobre a Rebeca tudo o que eles profetizaram milhares de milhares que foi o que eles disseram aqui para ela que seja que você cresça nossa irmã até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos foi exatamente isso que aconteceu profetize sobre o que você quer coloque as coisas em oração senhor abençoe o meu projeto abençoe a minha missão vem tentações para você voltar não eu vou ficar onde Deus me colocou vem o o aquelas ciladas para você resolver por aqui mesmo pegar o que está mais a mão o que fazer pelo meio mais fácil tem mas você sabe que isso no final não vai dar certo você vai arruinar com tudo com todo o seu projeto você quer que Deus abençoe e faça prosperar a sua vida dependa de Deus em tudo coloque em oração profetiza as vitórias não retroceda não lance mão de coisas aquilo que parece aquilo que parece o meio mais rápido dependa de Deus e não há não há como dar errado o senhor envia o anjo dele para a sua frente as coisas se definem as coisas prosperam tudo tudo aqui foi feito dentro da direção de Deus e foi um sucesso então escuta o que eu estou lhe dizendo faça tudo na dependência de Deus e Deus está lhe garantindo que vai ser um sucesso Deus vai coroar de êxodo a sua missão amém coloque-se em pé por gentileza e com seu coração aberto rasgado deixando essa palavra entrar impactar você que ela te leve realmente a se posicionar Deus está garantindo aqui hoje sucesso para a sua missão para o seu projeto você vai ter sucesso no seu projeto desde que você não retroceda e nem bulha o sistema buscando um meio mais fácil algo fora de Deus então Deus não está em você voltar não sei para onde o que significa essa volta e nem está em você pegar aquilo que já está a mão parece que está aqui por pé está mais fácil Deus quer que você dependa dele confie nele ele vai enviar o anjo ele vai endireitar ele vai colocar a mão e se você fizer as coisas dentro da palavra dentro da direção de Deus da fidelidade ele vai coroar será um êxito total absoluto a sua missão pode ter certeza disso resista as vezes nós somos tentados alguém também nos pressiona a retroceder em alguma coisa a pegar já da mulher canané que está aqui mais fácil a fazer algo listo não faça faça o que Deus espera de você permaneça firme na sua posição de fidelidade confiando em Deus e vai ser um sucesso o final disso é o que o Senhor está garantindo aqui como foi essa missão aqui esse trabalhar todo foi um sucesso você pode ter certeza segue a palavra que Deus está te dando e você vai terminar em grande vitória eu não sei qual o seu projeto que você está buscando mas essa é a direção e vai dar certo vai ser um sucesso o Senhor coroará de êxito a sua missão aleluia tenha convicção disso então levante a sua mão o céu e clame a Deus agora com a sua força eu não sei qual é a área a questão aquilo que você necessita mas Deus vai te honrar Deus vai te abençoar Ele está dizendo que a sua missão será um sucesso Ele está dizendo que se você depender dele ficar na posição que ele está lhe direcionando você será imensamente bem sucedido Ele corora de êxito a sua missão aleluia levanta o teu espírito e toma posse disso porque é isso que Deus espera o que você precisa não está fora de Deus o que você precisa você não vai encontrar fora de Deus você vai encontrar em Deus é buscando a Deus é perseverando é confiando nele o que você precisa virar da mão dele e será um sucesso confie nisso no nome de Jesus dependa dele coloca nas mãos dele e as coisas vão ser encaminhadas o anjo do Senhor vai na frente as coisas serão bem encaminhadas para você não é para retroceder no projeto não é para pegar a mulher cananeia não é para voltar para Arã é para você ficar onde está e depender de Deus e Deus se honrará Deus de Israel passa do teu sangue sobre o teu povo meu pai levanta cada um com poder agora Senhor amado e eu peço que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa eu não sei qual o projeto dela qual a questão da vida dela mas eu sei de uma coisa o Senhor está prometendo sucesso êxito total o Senhor está garantindo vitória aqui hoje se ela depender do Senhor esperar pelo Senhor resistir firme no temor o Senhor está dizendo será um sucesso teu projeto tua missão será um sucesso eu estou lhe garantindo um absoluto sucesso então Deus de Israel levanta essa pessoa agora meu Deus ajuda ela a crer ajuda ela a se posicionar ajuda ela a resistir firme meu Deus num espírito de temente numa fé viva ajuda ela a resistir firme Senhor crendo na tua fidelidade que ela decida fazer as coisas de forma certa de forma temente dentro da fé porque tudo fluirá e será o sucesso Jesus meu Deus que a fé dela seja levada talvez ela está sendo tentada a buscar um outro caminho a voltar parar e o Senhor está dizendo não fique onde você está e dependa de mim que eu vou trazer até você a vitória eu vou enviar um anjo e esse anjo vai encaminhar as coisas eu vou trazer a vitória para você a vitória virá até você em nome de Jesus Cristo ó Deus de Israel levanta essa pessoa agora Senhor o Senhor está garantindo eu vou trazer a vitória nas tuas mãos não volte não saia não vá buscar um caminho mais fácil eu trarei a vitória até você ela será essa vitória virá até você com sucesso você vai terminar essa missão bem sucedido você não vai perder nessa questão você não será derrotado nessa questão em nome de Jesus Cristo Deus levanta essa pessoa e ajuda ela a crer ajuda ela a manifestar a fé agora porque o Senhor está garantindo sucesso está garantindo grande êxito está garantindo vitória meu Deus é o que eu te peço agora que essa pessoa não se renda a situações que ela dependa do Senhor e ela vai viver a tua glória meu Deus Senhor vai endireitando o que está torto aplainando o que está áspero ó meu Deus vai esbrotar na seite dessa terra seca joga os gigantes tira as travas joga as portas de bronze arrebenta as portas de bronze meu Deus eu te peço agora vai abrindo as portas vai trazendo a existência que não existe vai operando o milagre na vida dessa pessoa ela precisa de socorro ela precisa de vitória ela precisa da resposta traz pra ela meu Deus põe nas mãos dela Senhor ó meu Deus socorre entrega o que ela busca o que ela pede meu Deus eu te peço agora Jesus eu não sei o que ela está colocando diante do Senhor mas o Senhor pode abençoá-la socorre o teu servo a tua serva meu Deus socorre agora põe essa vitória nas mãos dessa pessoa responde o clamor dela que ela se levante com poder que ela creia que o Senhor está socorrendo que o Senhor está agindo que ela será honrada ela será abençoada que ela tenha convicção disso meu Deus que o Senhor está garantindo sucesso na missão sucesso nessa situação ela vai terminar abençoada basta ela ficar firme ó meu Deus se não tomar a direção errada que ela resista Senhor amado é o que eu te peço ó Deus de Israel prospera essa vida seja qual for o projeto dela a situação que ela precisa meu Deus de mudança que ela precisa ver a tua glória que ela está colocando diante do Senhor responde ela agora Jesus responde essa vida agora ó Deus de Israel é pra glória do teu nome responde agora Jesus pra glória do teu nome ó Santo de Israel haja na vida dessa pessoa Senhor querido eu te peço pra glória do teu nome meu Deus eu não sei qual a área que ela precisa da tua mão estendida eu te peço atenta pro clamor dessa pessoa atenta Jesus e vem agir com poder na vida dela como eu sempre oro se mostra forte na vida dela Jesus haja na vida dela ó Deus de Israel você pode falar com Deus com a força da sua vida sempre crendo na fidelidade de Deus Deus está lhe prometendo por favor por favor deixe isso entrar Deus está lhe garantindo e eu sei o que estou dizendo se você resistir firme fazendo as coisas dentro daquilo que ele tem te direcionado até agora vai ser um sucesso a sua missão o seu projeto você vai terminar em grande vitória ter certeza disso faça as coisas como Deus está direcionando e o Senhor está lhe garantindo grande êxito sucesso absoluto em o nome do Senhor Jesus tudo que tem que fazer é atentar para essa palavra que não tem erro não pegue mulher cananeia e acontece o que for não volte para fica onde está dependa de Deus e o anjo do Senhor vai na frente vai trazer o que você precisa em nome de Jesus não busque o caminho mais fácil não vá por meios ilícitos não desfoque em nome de Jesus não vá tentar no desespero na situação tomar o caminho de volta não não Deus já te trouxe até aqui resista firme onde está na sua posição não deixa o diabo te fazer abrir mão daquilo que Deus já trabalhou tanto para colocar você não abra mão faça como o servo o abraão e o servo dele coloca tudo diante de Deus e Deus é que vai encaminhar aquilo que você não pode fazer Deus vai fazer você vai ser abençoado 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 pode ter certeza quando você lê essa passagem inteirinha você vê o sucesso foi o sucesso em tudo tudo Deus trabalhou nas mínimas coisas nos detalhes e eu creio que é isso que o senhor está dizendo eu vou trabalhar nos detalhes igualzinho trabalhei nessa questão aqui eu vou trabalhar nos detalhes não vai faltar os detalhes em nome de Jesus ouça a palavra e nesse momento requer fé porque às vezes na pressão da vida da situação é mais fácil buscar fora buscar aqui uma mulher canané buscar num meio mais digamos assim mais fácil mas que Deus não está é mais talvez você já comece a colocar na cabeça que é melhor voltar eu e eu e para não, não vai fica aqui em canané não, pega mulher canané dependa de Deus que o anjo do senhor vai ser enviado e você vai terminar essa missão com sucesso sem dúvida nenhuma como foi um sucesso absoluto vai ser na sua vida também se você resistir firme crendo que Deus é que vai agir por você quem vai colocar essa vitória nas suas mãos é Deus com você resistindo na posição certa em nome de Jesus com as suas mãos estendidas para aquela direção faça isso faça como eles fizeram sobre Rebeca abençoa profetiza o que você quer tudo que eles profetizaram sobre a Rebeca aconteceu então o que você profetizar é o que vai acontecer lembre-se disso quando a gente profetiza vitórias elas são materializadas quando nós não temos preguiça nós temos a fé a coragem a determinação de profetizar nossos milagres nossos milagres são materializados eles são concretizados eles acontecem então faça exatamente isso tudo que eles profetizaram sobre a Rebeca aconteceu tudo que você profetizar sobre essa situação vai acontecer no nome de Jesus Cristo vai ser materializado em nome de Jesus tenha certeza disso ó Deus visita essa situação agora visita essa questão envia o seu anjo agora meu Deus e honra a fé dessa pessoa ó Deus Santo envia o seu anjo agora meu Deus como o Senhor enviou aqui nessa situação e haja meu Deus vai colocando as coisas no lugar e haja com poder na vida dessa pessoa meu Senhor amado eu oro para que o teu anjo vá na frente e coloque as coisas no lugar que as coisas sejam ajustadas Senhor e que essa pessoa viva tudo aquilo que ela está buscando e trabalhando para viver que seja um sucesso a missão dela ó meu Deus coroado de êxito o projeto dela em nome de Jesus o Senhor coroará de êxito a sua missão e Ele coroou mesmo toma posse disso agora em nome do Senhor Jesus eu quero que você diga isso para você eu tomo posse disso o Senhor coroará de êxito a minha missão o meu projeto o Senhor vai prosperar o meu caminho como está escrito aqui o Senhor vai prosperar o meu caminho eu quero que você diga com muita força Deus prosperará o meu caminho em nome de Jesus o meu caminho será de prosperidade Deus prosperará o meu caminho o meu caminho será de grande prosperidade o meu caminho será próspero para a glória do Senhor será em grande êxito que vai terminar em nome de Jesus em nome de Jesus isso você vai deixar entrar Deus prosperará o meu caminho coroará de êxito o meu a minha missão o meu projeto ou seja isso que eu tenho aqui ó esse projeto da minha vida esse negócio essa questão vai terminar em total sucesso absoluto sucesso o Senhor falou comigo nessa reunião que se eu depender dele não arredar o pé vou terminar em grande sucesso em nome de Jesus ele prosperará o meu caminho em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel este momento Senhor nós concordamos com todas as orações clamores busca nós concordamos meu Deus que o caminho do teu povo será próspero bem sucedido que o Senhor coroará de êxito a missão o projeto de vida dessa pessoa nós concordamos assim e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias esses milagres essas definições nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu e desligamos tudo que estava bloqueando chegando amarrando travando a vida dela nós desligamos aqui na terra para que seja desligado no céu e ordenamos a vitória sobre a vida de cada um agora sucesso um caminho próspero de vitória em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse isso é muito importante você manter o espírito o espírito de vitória dentro de você porque quando a gente está diante de uma missão impossível ou diante de algo muito difícil diante de um problema a tendência porque é o que o diabo trabalha é o espírito se abater é você se desesperar se chatear decepcionar começa a fraquejar não deixa isso acontecer Deus tem falado com você Deus tem cuidado de nós e tem dado prova disso então não há motivo para temer não há motivo para você agora achar que vai terminar errado não vai de jeito nenhum quantas vezes há situações que parece que chegam num limite de que meu Deus bom eu sempre digo daqui parece que eu não vou passar mas Deus sempre manda o socorro Deus sempre manda o livramento Deus sempre abençoa então o que nós temos que fazer é o seguinte sempre em toda e qualquer situação manter o nosso foco em Deus e permanecer dentro daquilo que a gente sabe que é o que ele espera de nós obedecer olhar pra ele entender que ele não vai nos deixar ele não vai nos desamparar ele vai nos orientar ele vai colocar as coisas certas no lugar certo ele vai nos direcionar mas como nós estamos em aflição o caminho mais fácil normalmente é o escolhido por muita gente e é isso que nós não podemos fazer e aí vem o pensamento de voltar às vezes ir lá e fazer uma coisa que já não a pessoa já tinha entendido não é aqui o meu lugar não é pra cá burlar o sistema buscar meios buscar no mundo em métodos mundanos usando de métodos mundanos que nós sabemos que esses métodos não funcionaram antes não vão funcionar agora então pensa nisso quando a pessoa está em aflição ela sempre está eu vou resolver assim mesmo agora chegou a hora de você passar nesse teste você vai resistir vai confiar eu não vou voltar eu não vou pegar a mulher canané Deus vai enviar o anjo ele vai definir eu vou confiar nele eu ando por fé e eu vou depender dele e as coisas esse negócio vai terminar em sucesso porque eu vou depender de Deus em tudo eu estou no momento preocupado estou preocupada não vou então vou lançar minha ansiedade do Senhor e vou crer que Deus se eu estou andando com Deus Ele não vai me deixar Ele vai me valer como sempre me valeu Ele vai me socorrer como sempre me socorreu e o projeto da minha vida esse negócio essa questão vai terminar em bênção como nós vimos nesse no trabalhar aqui de Deus nessa questão que era tão importante foi um sucesso foi um sucesso mas porque tudo foi feito dentro da direção de Deus com oração com direção é aquilo que era a vontade de Deus sendo mantida respeitada que quando a gente respeita a vontade de Deus aquilo que nós sabemos que é o que Deus espera de nós não tem erro Deus sempre nos socorre nós somos abençoados amém?